Azul, Vermelho e Branco Canta a pedreira do meu coração Setenta anos vamos festejar Eu sou resistência, tem que respeitar Meu império é uma nação Canta a pedreira do meu coração Setenta anos vamos festejar Eu sou resistência, tem que respeitar Tem que perigar e safadar No texto da boemia Lá no bairro da fedeira De segunda a sexta-feira Tem na boca a infunia Brilha a coroa da nação guerreira Que fez o salvo uma religião Como suram paridade Onde mora a liberdade É boa voz dessa multidão Viva o ponto batuqueiro Chegou a hora Mamãe Oxum, axé De joelho a pé Nossa Senhora Abençoai esse povo de pé Viva o ponto batuqueiro Chegou a hora Mamãe Oxum, axé De joelho a pé De joelho a pé Nossa Senhora Abençoai esse povo de pé Vou viajar Vou viajar na história Com artistas imortais Maracatu ficou marcado na memória Reluz a glória que desfinge reais Hoje Quero sentir o cheiro da morena A felicidade é o nosso reba Azul, vermelho e branca é imortar Muito prazer Eu sou o carnaval Meu império é uma nação Canta pedreira Canta pedreira No meu coração 70 anos vamos festejar Eu sou resistência Tem que respeitar Meu império é uma nação Canta pedreira Vem comigo No meu coração 70 anos vamos festejar Eu sou resistência Tem que respeitar E o marido digo que vem Vem beber e caro Está passando No verso da boeria Lá no bairro da pedreira Lá no bairro da pedreira De segunda, sexta-feira Vem lá, puta e folia Brilha Brilha a coroa da nação mineira Que fez o santo uma religião Como o churro vaidade Hoje mora a liberdade Errou a voz Nesta última Vem no ponto batuqueiro Chegou a hora Mamãe Oxum De joelho a pé De joelho a pé Nossa Senhora Abençoai esse povo de pé Vem no ponto batuqueiro Chegou a hora Mamãe Oxum Vem no ponto batuqueiro De joelho a pé Nossa Senhora Abençoai esse povo de pé Vem viajar Vem viajar Vem viajar Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Maracacu ficou marcado na memória Vem luz agora Que desfile geniais Hoje Quero sentir o cheiro da morena A felicidade é o nosso lema Azul, vermelho e branco é imortal Muito prazer Eu sou o carnaval Meu império é uma nação Canta a pedreira do meu coração 70 anos vamos festejar Eu sou resistência Tem que respeitar Meu império Meu império é uma nação Canta a pedreira do meu coração 70 anos de muita glória Eu sou resistência Tem que respeitar Meu império é uma nação Canta a pedreira do meu coração 70 anos vamos festejar Eu sou resistência Tem que respeitar São 70 anos de histórias 70 anos de glórias Do nosso querido Império pedreira do meu coração Eu sou o carnaval Eu gosto assim Vem comigo minha escola Eu sou o carnaval Eu sou o carnaval Eu sou o carnaval Obrigado.